HIV na gestação igual a tratamento. Então, se a paciente tem HIV, a conduta ideal é começar a terapia antirretroviral. Só existe uma possível exceção. Gestantes no primeiro trimestre de gestação com níveis de CD4 acima de 350, a gente pode adiar o início da terapia antirretroviral para o segundo trimestre. Qual seria o esquema inicial? Qual seria o esquema preconizado de tratamento antirretroviral na gestação? Primeiro ponto importante, a gente viu que o médico solicitou a genotipagem. A genotipagem não é um exame utilizado sempre em pacientes com HIV. Então, falando fora da gestação, qualquer paciente com HIV, a gente não solicita de rotina a genotipagem. A gente só vai utilizar, só vai solicitar a genotipagem em alguns casos, como falha terapêutica, em algumas outras exceções. E uma dessas exceções é exatamente na gestação. O Ministério da Saúde preconiza que a gente sempre solicite a genotipagem para a gente fazer um tratamento certeiro. Então, a gente sempre deve solicitar a genotipagem. Mas, nesse caso, em diversos outros casos, a gente não deve, não precisa, esperar o resultado da genotipagem para iniciar a terapia antirretroviral. A gente já começa com o esquema padrão. E qual é o esquema padrão na gestação? Tenofovir, lamivudina e raltegravir. Via de parto. A gente é obrigado a fazer cesárea ou não em gestantes com HIV. A resposta padrão é não. A gente não é obrigado a fazer cesárea. Quando que a gente pode fazer parto vaginal? Quando a gestante chegar na 34ª semana de idade gestacional com uma carga viral no máximo até mil. Então, a gestante que tem a carga viral acima de mil tem que fazer cesárea na 34ª semana de idade gestacional. E, de preferência, uma carga viral indetectável. Então, se a carga viral for indetectável e a paciente tiver feito a terapia antirretroviral durante a gestação, tudo certinho, a gente deve escolher a via vaginal de parto. Então, esse é um CCQ importantíssimo. Gestantes com a carga viral indetectável e que usaram a terapia antirretroviral normalmente durante a gestação, a escolha da via de parto é a via vaginal. Em gestantes que fizeram a terapia antirretroviral, mas tem uma carga viral detectável, porém, abaixo de mil, aí é uma opção, vai depender da escolha do profissional. Então, nesse caso, não existe uma indicação formal nem de via vaginal nem de cesárea. Por fim, a paciente que tem na 34ª semana uma carga viral acima de mil, nesse caso, a gente não tem nem o que pensar, a indicação é de cesariana. O AZT, a gente historicamente sempre usou o AZT injetável durante o parto, durante o trabalho de parto. A gente é obrigado, atualmente, a fazer o AZT injetável durante o trabalho de parto, sempre que a carga viral for detectável. Então, sempre que a carga viral for detectável, mesmo que seja menos do que mil, a gente vai usar o AZT injetável. A gente só não vai usar...